Atenção consumidor! Olha essa dica rápida que eu vou te dar aqui, fica até o final desse vídeo, você consumidor, é muito importante você saber disso, presta atenção. Eu sou o doutor Elias, fundador do Legalmente Direito, o canal onde você conhece os seus direitos. Se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais. E vamos para o tema de hoje do vídeo, que ele é muito importante, presta atenção. A empresa, ela tem até 5 dias para tirar o seu nome das empresas de protesto, das empresas de cobrança. Sabe quando você suja o nome lá? O nome está sujo? Sujou o nome, né? Você estava com uma dívida. Aí você pula e pagou. A partir do momento que você pagou, a empresa vai ter 5 dias para limpar o seu nome, tirar o nome desses cadastros de inadimplência, beleza? Uma outra dica importante aqui para você, consumidor, a loja, as lojas, de uma maneira geral, não pode expor um produto sem os preços ou informações daquele produto. Ela não pode simplesmente jogar um produto na prateleira. A partir do momento que o produto está lá, tem que ter informação do produto e o preço do produto, beleza? Não pode fazer isso. Se ela fizer, pode notificar e ela pode até ser multada aí pelos órgãos que regulamentam o comércio aí, beleza? E uma última dica aqui para vocês. As lojas, o comércio de uma maneira geral, não pode exigir compras mínimas quando o pagamento é no cartão de crédito ou de débito. Então, por exemplo, você vai pagar no cartão de crédito ou de débito. Aí a loja fala, não, mas para pagar no cartão de débito, tem que comprar no mínimo 10 reais. Compras no mínimo 100 reais. Não, não pode. Não pode fazer isso. Você compra o valor que você quiser e ponto final. O que a loja pode fazer é diferenciar formas de pagamento. Então, por exemplo, para compras em dinheiro vai ter um desconto. Compras no cartão vai ter uma taxinha a mais. Isso ela pode, por causa daquela taxa do cartão, né? Então, por exemplo, um produto que custa 100 reais, ela pode colocar compras no cartão, vai ficar 5 reais a mais. Vai ter a taxa do cartão, enfim. Só que para fazer isso, ela tem que colocar uma placa bem explicativa e bem visível. O consumidor, quando ele entrar na loja, ele já tem essa informação clara. Que se ele pagar no cartão, ele vai pagar um pouquinho mais caro, tá bom? E isso tem que ser para todo mundo. Não pode se diferenciar também só para um grupo o que pode e para o outro não. Não. Qualquer um que entrar tem que ver essa placa e vai saber que no dinheiro vai ser um pouco mais barato e no cartão vai ter uma taxinha, beleza? Nessas condições, aí pode cobrar. Do contrário, não pode cobrar valor mínimo de consumo. Você consome o tanto que você quiser, beleza? Essas foram as dicas de hoje para você, consumidor. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue em todas as redes sociais e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!